Você me faz correr demais os riscos dessa highway Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway Ninguém por perto, silêncio no deserto, deserta a highway Estamos só, mas nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver Sem motivos, nem objetivos, nós estamos vivos e é tudo, é sobretudo a lei Dessa infinita highway Highway Escute garoto, o vento canta uma canção Dessas que uma banda nunca toca sem razão Então me digam garota, será estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não Mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Então, tudo bem garota, não adianta mesmo ser livre Se tanta gente vive sem ter como comer Estamos sozinhos e nenhum de nós sabe onde vai parar Estamos vivos, sem motivos, que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas entrelinhas do horizonte dessa highway Silenciosa highway Infinita highway Eu vejo o horizonte tremendo Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar correndo Pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil ter certeza Eu vejo as placas Dizendo não corra Não morra Não fume Eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem facas De dois pulmins E a minha vida é tão confusa quanto a América Central Por isso não me acude de ser irracional Escute, garota Fazemos um trato Você desliga o telefone Se eu ficar um pé no saco Cento e dez Cento e vinte Cento e sessenta Só pra ver Até quando o motor aguenta Acabou que em vez de um beijo Num chimpé de menta E a sombra do sorriso que eu deixei Numa das curvas da highway Essa infinita highway Essa infinita highway Não acertou